Muito bem, queridos, vocês, agora há pouco o Silverino compartilhou a palavra do Senhor mostrando para vocês coisas certas e erradas a respeito de encontrar uma pessoa para o casamento. Coisas certas e erradas em relação ao caráter, ao aperfeiçoamento de uma pessoa preparada para o casamento. Então, veja bem, todas as coisas da nossa vida, elas envolvem o nosso raciocínio, a nossa mente. Então, nós não podemos falar de nenhum assunto sem que envolva o nosso poder de decisão, de escolha. Então, eu escolhi mostrar para vocês o funcionamento mental antes de que realmente nós falássemos daquilo que vai tocar profundamente o nosso coração. Porque quando nós escutamos a verdade e também o erro, e comparamos e tomamos decisão, a gente precisa aprender a fazer alguma coisa com a informação que a gente recebe. Então, a gente precisa entender como funciona a nossa mente. E eu quero dizer para vocês que existem várias filosofias de funcionamento mental. Só que o que eu vou estar apresentando para vocês não é uma filosofia vazia de alguém que acha alguma coisa. Eu quero mostrar para vocês o que o nosso Criador, Deus, disse de como funciona a nossa mente. Então, essas informações são seguras. Não foi alguém que pensou a respeito disso, mas foi o próprio Deus que nos deixou escrito para que nós pudéssemos saber. Então, essa primeira palestra talvez seja a palestra mais importante que vocês possam ouvir, porque vocês precisam aprender a lidar com as informações que vocês recebem. Certo? Então, vamos lá. Como que Deus criou o homem? Gênesis 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem. Sabemos que Deus criou homem e mulher. E criou homem e mulher à imagem dele. Certo? Então, nós não fomos criados para nos desenvolvermos até chegarmos à perfeição. Fomos criados como? Perfeitos à imagem de Deus. Vamos seguir. Patriarcas e profetas, página 18. Sempre a referência vai estar no finalzinho, tá? O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Hebreus 1, verso 3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras e os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz tendo a imagem de Deus e estando em perfeita a obediência à sua vontade. Esse texto é riquíssimo. Ele tem muitas informações para a gente. Primeiro, vamos ver que a natureza do homem estava em harmonia com a vontade de Deus. Esse é o homem perfeito. Em harmonia com a vontade de Deus. Outra questão importante é que a mente do homem era capaz de compreender as coisas divinas. Quando Deus falava, o ser humano, o homem, entendia o que Deus estava dizendo. Ele não tinha dúvida. Deus dizia e ele compreendia. Depois, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Então, o homem perfeito tinha apetites e paixões. E tinha razão. Então, isso quer dizer que Deus nos criou com apetites e paixões? Sim. Só que os apetites e paixões estão sob o domínio da razão. No homem, perfeito. Ele era santo e feliz tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência a quem? A Deus. A vontade de Deus. Certo? Esse é o homem perfeito. A mente do homem funcionava em obediência, em harmonia com a vontade de Deus. O desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de tudo foi lhe colocado nas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Prestem atenção. Tudo foi colocado sob o domínio de Adão até a consciência dele. O funcionamento da mente de Adão estava sob o controle dele. Então, a mente não funciona sozinha sem que você queira que as coisas aconteçam. Então, quando você pensa, você exerce vontade. Você está dominando isso. Você faz porque você quer. Porque Deus deixou isso sob o nosso domínio. Lembra quando Deus disse a Caim? Compete a ti dominar o teu espírito? Por que Deus disse isso? Porque realmente, quando Deus criou o homem, ele deixou a mente sob o domínio do homem. Agora, a gente vê outras faculdades da mente. No texto passado, vimos que apetites e paixões fazem parte do funcionamento mental do ser humano. E também, vemos o que? Razão, julgamento, razão e consciência. Quão poucos refreiam suas paixões por se sentirem sobre a obrigação moral de fazê-lo e porque o temor de Deus está diante dos seus olhos. As faculdades mais elevadas do homem são escravizadas pelo apetite e por paixões corruptas. Vimos que o homem perfeito, ele estava em completa harmonia com a vontade de Deus. Mas agora a gente vê aqui uma visão do homem imperfeito. Como é que o homem imperfeito está? As faculdades mais elevadas dele estão escravizadas pelos apetites e paixões corruptas. Está pequenininho, mas eu vou ler. Olha lá. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas. Todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Isto é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade, segundo Timóteo 2,19. Por que esta fraqueza? É porque as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício, até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. Homens e mulheres carecem de princípios. Estão morrendo espiritualmente por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais, que sua capacidade de governar-se a si mesmos parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas. E o que devia ser o poder diligente, têm se tornado servo da paixão corrupta. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Conselho sobre saúde, página 617. Terrível, né, esse relato. Ao passo que a gente vê o homem perfeito sendo relatado como aquele que está sob o domínio da razão, a consciência, mantendo os apetites sobre o controle. Agora a gente vê a descrição de um homem imperfeito, completamente dominado pelos apetites e pelas paixões corruptas. A gente percebe que nesse relato a pessoa é assim porque escolheu ser assim. Em nenhum momento o texto que acabamos de ler disse que isso acontece por acaso ou porque essa pessoa não percebeu que estava acontecendo isso. O texto disse isso? Não. O texto disse que alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas, todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Se desculparão. Então quer dizer que a nossa mente precisa estar sobre o domínio dos apetites e das paixões. Existem dois tipos de faculdades na nossa mente. Faculdades superiores e faculdades inferiores. Veja esse relato desse irmão C. Irmão C. Seu organismo não está em condições de favorecer seu progresso espiritual. Todavia a graça de Deus pode fazer muito para corrigir seus defeitos de caráter e fortalecer e desenvolver mais perfeitamente as faculdades da mente que agora se acham debilitadas e precisam ser fortalecidas. Então ela está colocando a responsabilidade em quem? No irmão C. Você precisa fazer alguma coisa porque a sua mente está debilitada por causa dos seus hábitos de vida. Desse modo você poderá controlar as faculdades inferiores que sobrepujaram as superiores. Você é como um homem cujas sensibilidades ficaram entorpecidas. A verdade precisa tomar conta do irmão e realizar uma completa reforma em sua vida. Testemunhos para a Igreja, volume 1. O que esse irmão estava precisando? De que as faculdades superiores tomassem o domínio das faculdades inferiores porque se não acontecesse isso ele ia permanecer com a mente entorpecida. Por isso que no texto passado a Sra. White pergunta assim Por que esta fraqueza? Muitas vezes a gente também se pergunta Senhor, por que tanta fraqueza? É porque precisa haver um domínio pessoal dos apetites e das paixões. É preciso que a nossa mente, as faculdades superiores da nossa mente tomem o domínio. Mas eu quero falar mais para vocês sobre isso. Quais são então as faculdades do homem? Vamos estudar? Nós temos um banco de memória onde nós armazenamos as nossas informações. Temos as faculdades inferiores que são os apetites e as paixões. E temos as faculdades superiores a consciência, razão e juízo que se desenvolvem aqui no lobo frontal do cérebro. Certo? Então vamos definir bem o que são cada uma delas. O que são os apetites? A vontade de comer, apetência, disposição, ânimo para agir, para realizar algo, vontade. Sem os apetites nós não comeríamos, morreríamos de inanição. Não teríamos vontade de comer. Existem também os apetites sexuais. Se não tivéssemos isso, homem e mulher não se uniriam e não haveriam filhos. Então não haveria posteridade. É preciso que haja o apetite sexual também. Certo? Mas tem que estar sobre o domínio da razão. Existe um equilíbrio nisso. O que mais é o apetite? A vontade de realizar as coisas. Se nós não tivéssemos apetite, nós não avançaríamos. Não realizaríamos as coisas. Nos afastaríamos do trabalho. Não teríamos vontade de construir, de fazer, de realizar, de futuro. Nós não teríamos. É por causa dos apetites que nós temos. E isso estava no homem perfeito. Deus gosta disso. Deus gosta de que homem e mulher se atraiam fisicamente. É da vontade de Deus que exista isso. É da vontade de Deus que nós tenhamos prazer em comer. Não é? Existe o apetite, mas ele deve estar sob o domínio da razão e da consciência. Porque senão, vira glutonaria. Porque senão, vira excesso sexual, vira perversão. Porque senão, as pessoas exageram tanto na busca pelas coisas que perdem o sentido da vida. Percebam? E o que são as paixões? Sentimento intenso, que possui capacidade de alterar o comportamento e o pensamento. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira externa. Qual o funcionamento da paixão? A paixão serve pra gente se aproximar, pra gente cuidar. Se nós não tivéssemos paixão, nós não abraçaríamos os nossos filhos, nós não enfrentaríamos os problemas, nós não nos casaríamos. É porque existe paixão que nós sentimos necessidade de estarmos uns com os outros. Não é tão bom estarmos aqui uns com os outros. A gente conversa, a gente abraça, a gente ouve uma conversa, ouve um assunto e nós oramos juntos. Por quê? Paixões. Se nós não tivéssemos as nossas paixões, não haveríamos proximidade uns dos outros. Só que quando as paixões, elas não estão sob o domínio da razão, elas são exacerbadas, eu tenho o quê? O ciúme. Quando a paixão está fora de controle, eu tenho o quê? Raiva, ódio, ressentimentos, inveja. Porque está tudo fora de controle. Mas percebam que o homem perfeito precisava ter paixão. Ele precisou olhar pra Eva, Adão precisou olhar pra Eva e dizer, ela é linda. Eu preciso de... Quando ele olhou os animais e viu que cada um tinha a sua companheira, foi a paixão que sugeriu a ele o quê? Acho que você também precisa de uma. Não é? Essa é a paixão. Quando você sente desejo de se casar, de se unir a alguém, é a paixão falando com você, exercendo a capacidade dela. E a consciência? Então, apetites e paixões, faculdades inferiores. E a consciência? A consciência é responsável por orientar com comandos rápidos as decisões morais. Ela é intuitiva, não articula argumentos, não usa de lógica, é normativa, é imperativa. A consciência? A consciência. Ela vai utilizar... Tem um texto que a Soruad fala que a consciência é uma faculdade superior que ela é a mais importante das nossas faculdades. Por quê? Porque é na consciência que os padrões de discernimento, as definições de pessoa estão armazenados. Então, por exemplo, eu tenho uma visão de mundo. Aonde está armazenado esse conceito? Na minha consciência. Eu tenho uma visão do que é ser homem, do que é ser mulher. Aonde está armazenado esse conceito? Na minha consciência. Lembra que Paulo diz que existe boa consciência e má consciência? Por que ele diz isso? Porque a boa consciência... A boa consciência, ela armazenada o quê? Os conceitos relacionados à vontade de Deus. Certo? Quando eu não tenho uma boa consciência, uma boa visão pautada na vontade de Deus, o que acontece? Então, eu sou uma visão de nada. Então, por exemplo, eu tenho um conceito do que é ser mulher. E de onde eu tirei esse conceito? Da palavra de Deus. Então, cada vez que eu estou tomando uma decisão em relação ao meu papel como mulher, o que acontece com a minha consciência? Ela me avisa. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tenho um computador ainda. É para esperar? É para esperar, irmão? Ou não? Então tá. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona a consciência. Todos aqui, eu imagino, acreditam pela sociedade e pela palavra de Deus que roubar é pecado. Certo? Muito bem. Vamos supor que nós estivéssemos numa situação em que há uma necessidade muito grande de determinada coisa. E esta coisa está ali, perto de você. Não tem ninguém te fiscalizando. E você está ali. Naquele momento, a sua paixão, ela fala com você. Pega. Você precisa muito disso. É tudo que você precisava nesse momento. Vamos supor que seja um alimento. Se você não comer, você vai morrer. Lembra de Esaú? Com o prato de lentilhas? Se eu não comer, eu vou morrer. Isso é um exagero. Esaú era completamente tomado pelas paixões dele. Então o que a paixão sugeriu para ele? Coma. Senão você vai morrer. Só que nesse relato que eu estou dizendo para vocês, vocês olham a situação e a consciência imediatamente diz para vocês, de forma imperativa, roubar é pecado, roubar é crime, imediatamente. A consciência é imperativa, ela dá ordem. E aí você fica em alerta. Nesse momento, as paixões começam e os apetites começam a conversar com você. Fala no microfone. E então, o que vai acontecer? Você vai precisar tomar uma decisão. E agora, eu vou partir para a razão. Guardem esse final. A razão. O que é a razão? A faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar. A inteligência. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. A razão conversa. Então, por exemplo, nesse exemplo, a pessoa, a consciência foi ativada. E aí, nesse momento, a razão começa a conversar. Olha, é crime. Se você pegar, você pode ser preso. Você não já olhou se tem câmeras filmando? E a palavra de Deus? Você está pecando. Afaste-se daí. A razão aconselha. Ela arrasoa. Dependendo do que você tem armazenado na sua consciência. Como o quê? Como o conceito do que é roubar as coisas dos outros. Porque se você foi ensinado a não roubar, possivelmente, isso a gente vai ver mais tarde, que nós aprendemos por hereditariedade dentro do nosso lar. E os nossos pais nos ensinam. Olha, filho, você não deve pegar as coisas dos outros. Vai lá e devolve. Isso não é seu. Não é assim? A gente aprende em casa. Mas outros pais ensinam para os filhos, os filhos dos bandidos não aprendem que roubar é errado. Eles aprendem que roubar é necessário. Tem que ser. Precisa ser. Então, diante de uma coisa que tem que ser pega e de que é dos outros, não existe peso de consciência. Não existe aviso. Roubar é pecado. E eu quero que... Eu estou dando para vocês o exemplo de roubar, mas vocês vão ter... Vão colocar isso, esse exemplo, para todas as áreas da vida. A razão, ela só vai ter poder de arrazoar, de conversar conosco e ponderar sobre o assunto, dependendo dos meus conceitos armazenados na minha consciência. Mas vamos seguir. O juízo. O juízo é a decisão. É a faculdade da mente que emite decisões. Faz conclusões através dos apelos do apetite e da paixão. E decide através dos comandos da consciência e da razão. Tira conclusões de diferentes pontos de vista. Então, o juízo, ele fica atento. Os apetites e paixões estão ali clamando. Pega, rouba, come, senão você vai morrer. E a consciência e a razão... A consciência está dizendo roubar é pecado, roubar é crime. E a razão está dizendo, olha, você precisa tomar uma decisão. Você precisa sair daí. Saia daí. Enquanto os apetites estão dizendo, pegue pra você. Pegue pra você. E o juízo está ouvindo isso. Em determinado momento, se a sua consciência, ela tem argumentos suficientes pra razão. Se você está acostumado a ouvir e tomar decisões por aquilo que você aprendeu. Então, o juízo, ele vai bater o martelo. Ele é juiz mesmo. Ele bate o martelo e decide. Saia daí agora. Está decidido. Vá para outro lugar. Não pegue. E aí a pessoa sai. Se o juízo entender que as paixões e os apetites falam mais alto, tem mais argumento, está mais preparado pra poder contender naquela situação, acontece como Exaú. Me dá o prato de lentilha porque a minha primogenitura não serve pra nada, porque eu vou morrer. Se Exaú, ele tivesse armazenado na consciência dele, a verdade de que a primogenitura, estar na presença de Deus, ganhar o favor de Deus, era mais importante do que as coisas, o juízo dele teria decidido, espere mais um pouco, quando chegar em casa você tem a comida da sua mãe pronta. Mas ele não tinha armazenado que as coisas de Deus eram mais importantes do que as outras coisas. Então o juízo dele decidiu que ele precisava do prato de lentilhas. Esse é o nosso funcionamento mental. Apetites e paixões, consciência, razão e juízo. É assim que funciona. Quero mostrar pra vocês, quando foi que o funcionamento do homem perfeito muda? Aonde que acontece a natureza pecaminosa? Porque nós vimos que o homem, Silverino citou que o nosso caráter, o aperfeiçoamento do nosso caráter, segundo parábolas de Jesus, ele está ligado à honra de Deus e à honra de Cristo. Então é preciso que as nossas faculdades mentais sejam renovadas, sejam postas novamente em harmonia com a vontade de Deus. Seja posta novamente em perfeição. Então aonde que aconteceu essa inversão? Vamos lá em Gênesis 3, verso 2 e 3. De onde Eva tirou essa informação? Da consciência dela. Ela aprendeu com Deus, Deus disse pra ela. Ela sabia que daquela árvore não se podia comer. O que estava acontecendo com a Eva? Ela estava recebendo uma ideia externa, aquela que Deus disse pra ela. É quando nós estamos diante da sociedade, a sociedade emite conceitos e ideias que são opostas à vontade de Deus. Veja, boa consciência e má consciência. A boa consciência, ela é dirigida pelo assíndice do Senhor. E aí é confiável. Então nesse momento, Eva estava dizendo o que? Não, assim diz o Senhor. Ela disse ou não disse? Deus disse, não comereis. Só que veio uma interferência, uma ideia externa dela. Então veja só. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Totalmente diferente do que Deus disse. Isso estava indo contra a consciência de Eva. Contra o que ela tinha armazenado como verdade. Satanás estava colocando em dúvida a palavra de Deus. Ele está dizendo para ela que Deus mentiu para ela. E agora Eva entra num conflito. E eu quero dizer para vocês que Eva tinha uma mente perfeita. A nossa mente, desde a perfeição, ela é livre. O fato de Eva nunca ter pecado, não protegeu ela de pecar. O que deveria ter protegido Eva, seria a decisão pessoal dela, a liberdade dela é escolher o que ela faria. O que aconteceu com Eva? A memória de Eva foi ativada. Animais não falam. Ela se lembrou disso. A consciência foi ativada. O que a consciência disse? Eva, saia daí. Deus disse, não comereis. A razão foi ativada. O verso 4, né? Ficar ou não ficar? E a razão disse, mostre a verdade. Fale que não é assim. Diga o que Deus disse. E aí, o verso 6. O juízo. Eva decidiu. Pegou o fruto e comeu. Nesse momento que Eva decidiu, gente, entendam queridos. Eva decidiu que ela comeria. Ela decidiu que aquela informação externa faria parte da consciência dela agora. E ela disse, vou mudar o meu pensamento. Vou comer. E ela decidiu. Ela decidiu. Nesse momento que ela decide que ela tem vontade de comer do fruto, há uma inversão da natureza. Surge aí a natureza pecaminosa. Os apetites e paixões. Sob o domínio da razão e da consciência. Embora a consciência tenha dito para ela, animais não falam. Deus disse que não o deva comer, porque certamente morrereis. A vontade dela de saber o bem e o mal falou tão mais alto que o juízo disse, pegue e come. Decisão. Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Nesse momento houve uma inversão. As faculdades inferiores subordinaram as superiores. Essa inversão é transmitida aos descendentes. Essa é a natureza pecaminosa. Esse é o nosso problema. O problema do ser humano em relação a todas as áreas da vida. Nós estamos falando aqui de sexualidade. Mas eu gostaria que vocês pensassem em todas as áreas da vida. É porque as paixões e os apetites tomam o domínio da razão e da consciência esclarecida. Então quando você vai fazer juízo, você toma a decisão errada. O cristão sentirá as instigações do pecado, pois a carne milita contra o espírito. Mas o espírito milita contra a carne, mantendo uma luta constante. É aí que a ajuda de Cristo é necessária. A fraqueza humana une-se à força divina e a fé exclama. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso consolo. Quero dizer para vocês que todo cristão, todo aquele que crê na palavra de Deus como verdade, ele precisa acalentar, ele precisa armazenar na sua consciência, no seu banco de dados, informações para que no dia da peleja, no dia que você precisar tomar decisões, você tenha argumento para tomar a decisão certa. Se eu não sei as características, como o Silveirino está falando aqui, as características do homem certo, da mulher certa para eu me casar, como é que eu vou decidir a coisa certa? Não vou. Eu vou agir pelo quê? Pelo que a sociedade diz. Ela é bonita? Ele é bonito? Você está apaixonado? Você quer abraçar e beijar essa pessoa? Então casa com ela. Ou então a gente fica fazendo testes precipitados para saber se essa é a vontade de Deus ou não. Fica dizendo, se aquela árvore rachar no meio, é porque eu tenho que casar com fulano. Ó, vocês estão rindo, mas isso acontece. Isso acontece. Se eu chegar em casa e a tampa da panela estiver virada, é porque é a pessoa. Se a pessoa aparecer na igreja amanhã vestida de cor de rosa, é a pessoa. Deus vai me falar através disso. Não é razoável. Não é razoável. Eu preciso agir, tomar decisões, baseado nos conceitos que eu adquiri pela palavra de Deus. Eu preciso entender o que Deus fala a respeito daquele assunto, para eu decidir se aquilo é ou não correto. Se aquilo é ou não bom. E eu vou dizer para vocês, é uma luta. O que esse texto aqui está dizendo, está na meditação exaltar e página 159, é que nós vamos sentir as instigações do pecado. É que, na verdade, as nossas paixões e os nossos apetitos, por causa da nossa natureza pecaminosa, sempre vão fazer com que a luta seja ferrenha com a nossa consciência. E se eu não tenho argumento, eu vou perder a batalha, eu vou tomar uma decisão errada. Então, é necessário que eu, a senhora White diz que nós façamos muros de versículos. O que quer dizer isso? Não é só decorar, não é só decorar. É entender o que Deus disse, porque eu vou precisar dessas informações para suster a minha alma, para suster as minhas decisões. São pontos especiais. Avaliem, reflitam no que foi dito aqui a respeito de como escolher a pessoa certa para casar. Reflita na sua vida como pessoa, porque você pode escolher a pessoa certa, mas você está preparado? E se você não estiver preparado? E se não é esse o passo que você tem que dar agora? Reflita. Adquire conhecimento. Adquire consciência sobre aquilo. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer? É preciso que seja assim. E em questões de sexualidade, queridos, Isso é muito mais sério. Porque eu vou dizer para vocês que o mundo, ele dá uma enxurrada de informações erradas. O mundo, em relação à sexualidade que eu estou falando, não existe informações corretas no mundo sobre sexualidade. E muitas vezes nós temos vergonha e temos um pudor estranho de falar daquilo que é correto. E eu digo para os pais, eu vejo pais aqui com crianças. Nós precisamos contar primeiro para os nossos filhos antes que o mundo conte tudo errado. É preciso que dentro de casa exista uma clareza, um entendimento do certo e errado em relação à sexualidade. Logo, antes que venha uma informação externa e acabe com tudo. Porque se não houver informação, por isso que a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. É preciso conhecer, é preciso entender, é preciso armazenar conceitos verdadeiros em harmonia com a palavra de Deus. Se não, depois você vai ser confundido e vai ficar fazendo testes e achando que Deus está falando com você e chamando o erro de providência divina. E depois as coisas vão dar errado e você vai dizer, ah, mas Deus falou para eu fazer. Olha, não foi Deus, foi a sua vontade e você está confundindo as coisas. E depois é complicado desfazer isso aqui na cabeça. Daí vem os transtornos, daí vem os transtornos de ansiedade, as crises, os distúrbios emocionais. E a gente se vê num beco sem saída. Mas o que foi que o texto disse? É aí que a ajuda de Cristo é necessária. A fraqueza humana une-se à força divina e a fé exclama, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. É possível inverter? É possível inverter? É possível consertar o que foi destruído? É possível. Mas melhor do que isso é não errar. Certo? Tem jovens aqui, nós viemos conversar para não errar. Porém, se aconteceu algum erro, é possível consertar. É possível fazer de novo, porque Jesus Cristo nos deu a oportunidade de fazer de novo. Essa é a justificação pela fé. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Cristo nos ensinou o seguinte. Eu quero que vocês compreendam firmemente isso. O cristão, ele deve ser equilibrado. Temos razão, consciência, juízo. Mas temos apetites e paixões. É preciso que tudo seja um equilíbrio. Mas eu quero dizer para vocês que existe o equilíbrio do mundo. Ying Yang. Já ouviram isso? Todo mundo sabe da bolinha preta e branca. Né? Preto está contido no branco, branco está contido no preto. O que significa isso? O equilíbrio entre o bem e o mal. Isso é bíblico? Isso é equilíbrio? Não. Não é equilíbrio. A visão da balança é a visão do Ying Yang. Mesmo peso. Não pode ser assim. O bem e o mal não podem ter o mesmo peso. Qual é a visão de equilíbrio da palavra de Deus? É a visão do equilibrista. Preste atenção. O que faz o equilibrista? Ele tem um bastão. E ele tem que andar em linha reta. Isto é equilíbrio. O que é o bastão? A palavra de Deus. Ela não deixa você pender nem para a direita, nem para a esquerda. Ela põe você em linha reta. Tudo que não foi em linha reta, não provém de Deus. Tudo que condescende com o mal, não provém de Deus. O equilíbrio em andar em linha reta, em harmonia com a vontade de Deus. Isto é equilíbrio. Portanto, se a sociedade ou qualquer outra coisa externa, que não seja a palavra de Deus, influencia a sua decisão, pode ser que você esteja fazendo uma curva. E não existe curva no caminho de Deus. É a linha reta. Se não falarem, se não disserem assim diz o Senhor, não verão a alva. Então vamos falar o que é certo da forma certa. Este é o equilíbrio. Quer ver? Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Salmo 119, verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. A palavra de Deus, ela é clara, ela é específica. Aonde você tem que colocar os pés? Avalie, tenha discernimento, investigue a sua mente. Entenda os seus motivos, quais são as motivações certas. Não errem, não errem. Paulo disse, se pecar, distende-se um advogado fiel e justo. Mas ele falou o quê? Filhinhos, uma coisa vos escrevo para que não pequeis. Não precisa pecar, não precisa errar. Dê o passo certo. Isso é em relação ao seu futuro, é vida eterna. E a nossa influência, ela não é só aqui. Ela é exercida para gerações posteriores. Então saiba que a decisão que vocês vão tomar durante esses dias, e eu peço a Jesus que o Espírito Santo guie a mente de vocês em todo o raciocínio correto, ela vai ser transmitida aos seus descendentes. E nós vamos ser cobrados por tudo isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, compreendam toda a informação que vocês receberem. Vocês precisam fazer a coisa certa com ela. Armazenar como verdade. E permitir que no futuro isso possa arrasoar com vocês. No momento em que a tentação fustigar. No momento em que as coisas externas vierem clamar. Amar dentro da sua consciência. Você sabe o que falar. Você sabe o que fazer. Você sabe o que é certo e errado. Amém? Vamos exercitar isso durante as palestras. Vamos entender que essa, esse poder de decisão, foi dado a nós por Deus. Somos livres. E precisamos fazer bom uso de todas as informações que recebemos. Amém? Amém. 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 Amém.